E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Deus é vivo, minha amiga e meu amigo, Deus é um Deus vivo, Jesus está vivo. Se Ele tivesse morto, eu não estaria aqui falando dEle. Se eu estou aqui falando dEle, é porque Ele está vivo, Ele me fez nascer, renascer, e é por isso que eu estou aqui. Obviamente, essas pessoas que dão testemunho mostram que Jesus está vivo, que Ele ressuscitou. Então, por que muitas pessoas sofrem? Por que muitas pessoas são, digamos assim, abatidas? Por que muitas pessoas não acreditam mais em nada, nem mesmo em Deus? Porque as suas preces, as suas rezas, as suas religiosidades, mesmo as suas orações, não são acompanhadas de fé, não são acompanhadas de obras. A Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Por isso que muitas pessoas falam, adeus, 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 e não acontece nada. Por quê? Porque Deus mostra o caminho, o Espírito Santo mostra o caminho. Por exemplo, neste exato momento, nós estamos apontando o caminho para todas as pessoas que creem. Claro que nem todos creem. A gente também não pode criticar, nem censurar, de forma nenhuma. Mas aqueles que creem, eles conquistam. Porque aqueles que creem são revelados. As pessoas só creem quando elas são reveladas. Reveladas por quem? Pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem revela a fé. A fé possessiva. A fé que toma posse das bênçãos concernentes à ressurreição do Senhor Jesus. Quem crê nas promessas de Jesus, crê nas promessas de Jesus, obviamente vê essas promessas se cumprirem na sua vida. Porque creem. Agora, creem com obras, com atitudes. Porque quando uma pessoa pega o restante que tem, ainda que seja mínimo, insignificante. Porque para Deus, quantidade não faz diferença. O que faz a diferença para Deus é a qualidade. Tanto faz você dar bilhões de reais, como dar um real para Deus é a mesma coisa. Desde que esse real, quando você dá, você fique na dependência dele. E se você der bilhões e tiver outros recursos, não vai fazer diferença nenhuma. É assim que funciona a fé. A pessoa tem que colocar no altar o seu tudo, o seu sacrifício, para mostrar a dependência dele. Essa é uma fé, essa é uma obra. É a obra da fé. Aí você vai dizer, mas isso é loucura, bispo. É verdade. É loucura. A Bíblia mesmo fala, Paulo fala que é loucura. A fé com obras, acompanhada de obras, é loucura para aqueles que se perdem. Mas não para aqueles que creem, porque para quem crê, acontecem esses milagres. Então, é isso que faz a diferença. Por exemplo, você ora, ó Deus, ó Deus, quantas vezes você já orou, quantas vezes você já rejuou, quantas vezes você já foi na igreja, fez campanhas, correntes, mas não aconteceu nada. A resposta não veio. A resposta não veio. Essa é a realidade. Pode ter melhorado um pouco, mas não veio a resposta que você queria. É ou não é? Então, minha amiga, meu amigo, o que está faltando? O que está faltando, veja só, a fé seguida de obras. Mas a fé seguida de obras é aquela fé dependente de Deus. Quando você coloca o seu tudo no altar, você está dizendo, ó Deus, agora eu não tenho mais nada com o que contar. Eu não tenho amigos, não tenho governo, não tenho parentes, não tenho dinheiro, não tenho nada. Eu só conto contigo. Ou o Senhor age na minha vida e restaura, resgata a minha vida, ou então eu estou perdido, ou então eu vou morrer. Essa é a fé inteligente, a fé inteligente, a fé que é seguida de obras, que traz benefícios, que traz o milagre, que traz a resposta de Deus, é aquela fé que você fica completamente dependente de Deus. Dependente de Deus. E isso não é fácil. O difícil não é você colocar uma importância no altar. O difícil não é você dar uma oferta boa, generosa. Não. O difícil é você depender de alguém que você não vê, que você não sente, que você não toca. É ou não é? Como é que eu vou ficar na dependência de alguém que eu nunca vi? Eu não sinto, eu não toco. Como? Isso é fé. Mas quando a pessoa tem esse tipo de fé, essa qualidade de fé, significa que ela tem uma revelação. Ela recebeu uma revelação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o doador da fé. Por isso que a gente tem falado, receba o Espírito Santo para você se manter na fé. Porque não adianta você ter uma fé para conquistar isso e aquilo, mas não tiver fé para manter a sua própria fé. Vai ficar difícil. Então, quando a pessoa recebe a fé, ou quando o Espírito Santo revela a fé para as pessoas, elas tomam atitudes, elas obram essa fé, elas ficam na dependência de Deus. E o altar, o altar é o lugar do sacrifício. Altar já quer dizer, é o lugar alto para o sacrifício a Deus. E o tanque de Siloé é um altar para sacrificar aqueles que foram revelados. Como foi o caso do cego de nascença. A ele foi revelado. Os olhos espirituais dele foram abertos quando Jesus falou, vai no tanque de Siloé, lavado. Quer dizer, quando ele ouviu aquela voz, aquela palavra, então a mente dele se abriu. Os olhos continuaram cegos. Mas aí ele obedeceu. Quando ele chegou no tanque, se lavou e ficou curado. Essa campanha do dia 15, agora, não é para todo mundo. Não é para qualquer um. Não é para uma pessoa qualquer. Não é para um aventureiro. Não é para uma pessoa que vai tentar, vou jogar. Não. Essa campanha é somente para as pessoas que receberem a revelação de Deus. Nós estamos tocando a tombeta, nós estamos falando. Nós estamos enviando a palavra de Deus. E aqueles que forem revelados, a quem foram revelados, obviamente, vai obedecer e, consequentemente, vai receber aquilo que determinou. Essa é a nossa fé. Essa é a fé inteligente, mas é fé. Mas é fé. É fé racional, é fé sobrenatural. Essa é a fé que faz a diferença na vida das pessoas, como foi no caso do cego de nascença.